Comercial Garoto Propaganda Garoto Propaganda E é o início de uma série de comerciagens Acho que você foi o primeiro, não foi? É, esse é o primeiro Vamos lá Os documentos? Sim O programa é ao vivo e é assim Vai com áudio tudo? Para quem está assistindo, vai com áudio É gente boa Ele tem até o cartão Yamada Com o cartão Yamada você compra tudo o que precisa Tem crédito imediato, atendimento rápido E facilidade de pagamento em qualquer loja Yamada Cartão Yamada A sua melhor funde de referência Silvio Júnior fazendo assinatura Já viu o milhão Esse comercial Ela rodou pra caramba Quando o Mizini me mandou esse comercial Eu disse, caramba É o Valmir O que eu já vi várias vezes Não sei se é, cara Cara, isso foi em 97 Eu não sei o que deu na cabeça do Zé Paulo De ter me chamado pra fazer Foi o Zé Paulo que me chamou pra fazer isso Ele disse Que eu tinha acabado de fazer Uma peça publicitária pra ele Só de áudio Só de áudio E ele falou Eu trocava muita ideia com ele Ele falou Tem um negócio aqui que eu acho que tu consegue Mas me di logo sim Eu falei, peraí, não sei o que é Não, é um desafio Não, vamos fazer um negócio aqui Eu falei, tá bom Aí ele alugou essa roupa Quem é que diz não pro Zé Paulo? Pois é, ele tem um poder de convencimento Mas me rendeu um bom dinheiro Porque tinha muita reaplicação Porque nós fizemos um contrato por um período E esse período expirou Depois ele voou Porque assim E só ia rodar no interior E ele começou rodando em Santarém Em outros lugares E aí Foi pensado Nesse comercial Porque nesse ano começou a lei do cinto de segurança Certo Naqueles meados Acho que em 97 ali E eles pegaram o gancho praquilo Mas foi sucesso no interior E eles resolveram botar aqui Não era projeto deles botar aqui na capital É um comercial da Mendes E esse Gente Boa não tá no texto Não tá Ah, esse é caco? Esse é caco teu? Não, não foi meu Foi do Zé Paulo A gente não Olha O Zé Paulo deve confirmar isso A gente não encontrava O que veio da agência A gente não encontrava Não ficava legal Tipo assim Deixa Ele é Cara legal Não sei o que que era E a gente já tava naquele sol danado Eu tava maquiado Suando A gente tinha que botar de novo Com o grande Mauriti Que era o maquiador Da empresa do Zé Paulo E aí até que ele ligou pra alguém Lá da Mendes Eu não lembro pra quem foi E ele disse Olha, eu pensei nisso aqui Que fica melhor E a gente fica mais espontâneo E dá pra ele falar É Gente Boa Ele tem o cartão em Amada Ele falou Faz E nós fizemos E esse é o primeiro comercial da linha Gente Boa Depois o comercial virou sucesso Ganhou o prêmio em Brasília Foi um slogan Mas foi meio que sem querer O ser Gente Boa É, e esse Gente Boa Todo mundo lembrou O Zé Paulo Que disse Ah, vamos mudar pra Gente Boa E ficou E depois virou Todo mundo que tinha o cartão em Amada Era Gente Boa E surgiu disso aí A gente achou essa solução aí Essa é a história Muito legal Essa é a história do comercial Ó, tá vendo? Coisas assim Você só encontra aqui No Nostalgia Belém Papo Nostalgia Tchau 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 Tchau